E ontem, gente, aqui em Três Lagoas, um servidor público foi atacado por abelhas. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. No início da tarde de terça-feira, o tratorista Reginaldo de Oliveira sofreu um ataque. Por sorte, ele conseguiu escapar da fúria das abelhas. Ele é funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço de limpeza em terrenos para a Prefeitura de Três Lagoas. Ele até começou a limpeza neste terreno na rua João Moreira, no bairro Santa Luzia. Quando se deparou com o enxame, não pensou duas vezes e abandonou o trator junto das abelhas. Muita abelha? Tem bastante, hein? É? Ficou com medo? Não, medo não. Tem muita, já sabe o que tem, né? Com roupa apropriada para atender ocorrência que envolva ataques de abelhas, O militar do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, o Sargento Silva, foi recuperar o trator que estava próximo do enxame. Nós tivemos uma informação via telefone que um funcionário da Prefeitura estava efetuando a limpeza de terreno baldio aqui, próximo ao almoxarifado, e tinha encontrado o enxame de abelhas. Pediu o apoio do 5º GB lá para retirar o equipamento e fazer o isolamento aqui da área. Chegamos no local, verificamos a veracidade do fato, verificamos que tem um enxame de abelhas num sofá jogado no terreno baldio. Retiramos o equipamento da Prefeitura, o trator, e fizemos isolamento da área. O Sargento Silva ressalta que em casos que envolvam abelhas, as pessoas devem se abrigar e imediatamente acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Quanto à questão de abelhas, a gente recomenda não mexer, fazer o contato via 193 com o Corpo de Bombeiros, para a gente deslocar uma guarnição capacitada para ir até o local. Se for o caso de isolar, a gente isola. Se for fazer o extermínio, também a gente vai realizar. Se tiver a possibilidade, também a gente aciona o apicultor para fazer a retirada dos animais. Sobre as abelhas do terreno na rua João Moreira, provavelmente os insetos serão exterminados. A gente vai deixar isolado e vamos verificar com o pessoal da Prefeitura se a gente volta posteriormente para fazer o extermínio. Haja vista que o local lá, como é entulho, é lixo, é um sofá velho que está jogado no chão, não tem como retirar. Provavelmente vai ser efetual do extermínio dos insetos.